Música Pessoal, hoje é um dia muito feliz para todos os jovens da UNP por estar proporcionando a todos esses jovens esse momento do aulão do Enem momento de revisão com professores da mais alta qualidade então isso para nós é algo muito importante isso reforça a nossa vocação social de contribuir com a sociedade de ajudar aquelas pessoas a realizarem o som delas e isso também materializa o nosso princípio de transformar o país pela educação Música A aula de hoje com dica fundamental e essencial para quem quer gabaritar a competência 1 da redação que trata sobre a parte gramatical dicas pertinentes, objetivas, sem muita enrolação grandiosíssima aula, simples, modesta, mas com muita informação concreta, pertinente para garantir a evolução da escrita e da galera Ah, eu estou gostando muito eu já ouvi falar de alguns professores e para mim está sendo bem esclarecedor os professores têm uma oratória muito boa e estão abordando os temas principais que vão cair no Enem esse ano então eu estou gostando muito Olha cara, estou achando um ótimo evento aqui acho que é bem importante para a gente conseguir pegar alguns conteúdos antes da prova dar uma relembrada, eu estou gostando bastante até agora eu consegui relembrar alguns conteúdos que já estavam um pouco meio embaçados ali na mente estou conseguindo relembrar principalmente química que é um assunto que eu não domino muito isso está ajudando bastante o material de apoio tem boas questões ele trouxe alguns conteúdos chave ali que a gente precisa relembrar que os professores estão trazendo como ponto de chave e eu acho que também está ajudando bastante no aulão em si Música 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 Música